Olá, meninas! Mais uma vez estou aqui, eu acho que é oito e... oito e sei lá o quê. Olha que eu tô com o meu conjunto Georgia hoje, vermelhinho. Chegou essa época do ano e só sei usar isso. Bom, deixa eu contar antes uma coisa pra vocês, que vocês perceberam que eu não tava muito bem ontem. Hoje é quarta-feira? Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha? Hoje é quarta-feira e eu não tava bem ontem. Até falei nos stories, mas eu prometi que eu ia gravar pra vocês um vídeo contando a respeito disso. Então deixa eu te falar, qual é o meu problema? O meu problema é o seguinte, o meu problema é que eu sei que eu sou magra. Eu tô passada, chocada! Quando você sabe que você é magra e você é gulosa, isso é um saco. É um saco por quê? Porque você pode comer tudo, até as paredes. Mas aí o que que acontece, gente? A gente tem uma coisa dentro de nós chamada fígado. E o fígado não aceita tudo. E era isso que eu não tava entendendo, era isso que eu não tava, entendeu? E o meu fígado apitou ontem. Nossa, eu passei muito mal. Vomitei, me deu tremores assim, entendeu? Tanto que eu achei que eu nem ia trabalhar de tarde. Gurias, e acabou que eu consegui. Eu sei que, enfim, era uma e meia, eu acho que eu consegui. Eu tava lá na fábrica, mas não consegui almoçar. Não consegui tomar café, tava com repugno de café. Tomei um chá e comi um pãozinho, vomitei tudo. Nesse meio tempo, tomei uns remedinhos ali pro fígado, vomitei uns remédios também. Enfim, o que que me salvou? Deixa eu mostrar pra vocês o que que me salvou o dia de ontem. Isso aqui, uma coisa chamada água. Tá escurando o meu celular. Então, gente, há algum tempo atrás, quantos anos será atrás? Uns seis anos atrás? Mais ou menos isso. Eu não tinha o peso que eu tenho hoje. Talvez eu tivesse o mesmo peso, mas eu tinha muita gordura. Eu tinha menos massa magra e mais massa gorda. E chegou um dia que eu disse, chega. Eu tava muito assim nas blusas largonas, nas blusas soltonas. Vivia de leg. E usando, tipo, aquelas blusas nádia, sabe? Grandona, soltona, que não aparecesse a minha barriga, enfim. Só que, gente, na frente do meu box, é o meu close. Lá no final do meu close tem um espelho. E um dia eu me olhei bem direitinho, pelada, na frente do espelho. E pensei, não, chega, né, Luciane? Deu. Mas só que eu pensei sozinha. Não fiquei falando pra ninguém. Porque nesse meio tempo, eu já tava acompanhando algumas pessoas que faziam dieta. Acho que eu já tinha mais ou menos em mente. E eu me lembro muito bem que uma pessoa falou assim... Quando você decidir fazer dieta, quando você decidir se cuidar, não fica contando pra todo mundo que você tá fazendo dieta. Pra muitas pessoas, você não vai estar gorda o suficiente pra fazer uma dieta. E as pessoas vão ficar tentando te sabotar. E ela disse assim, não fala que você tá de dieta. Fala que você tá com probleminha no fígado. Gente, agora eu não tô mentindo. Agora é verdade, tá? Mas eu só tô contando daquela vez. E foi isso. E claro, eu tinha problema com lactose. Eu tinha que mudar minha alimentação. Mas também, naquela época, além de eu estar com um peso maior... Não era o peso. É como eu falei pra vocês. Eu tava com o peso que eu tô hoje. Só que eu tinha mais massa gorda e menos massa magra. O meu corpo tava me dando sinais como está me dando agora. Então assim, ó... Ah, tá, você passou mal de manhã. Mas o que você comeu na noite anterior? Às vezes, nem era nada pesado. Nem era fritura. Nem era coisa assim. Mas aquilo foi a gota d'água. Gente, eu sou chocólatra e eu sou apaixonada por doce. Eu como muito doce. Mas muito mesmo. Então, voltando àquela época, não me exercitava. Me lembro que eu me matriculei bem quietinha na academia. E comecei a fazer dieta. Fui no mercado. Comecei a comprar comidas que podia. E claro, agora que eu me lembrei, eu fui na nutricionista. Na época, eu fui na Michelle Grigolo. Uma das nutricionistas... Eu passei por várias nutricionistas. A Michelle foi uma das nutricionistas que mais foram simples, básica. E tanto que eu me lembro da minha consulta com ela. E é que ela me falou aquele dia na consulta que eu tô pregando agora com o que aconteceu comigo. Eu me lembrei do que ela falou. Então, eu vou fazer o que ela me disse naquela época. Então, naquela época, eu fui na Michelle. A Michelle me deu a dieta lá. Uma dieta muito... A dieta dela é isso aqui, ó. Ela desenhou um prato pra mim. E ela dividiu em três o prato. Então, ela disse, Lu, essa parte maior é salada. Essa parte aqui é carboidrato. E essa parte é carne. Acabou. É um prato desse. Entendeu? O bife era do tamanho da palma da mão. Meio da manhã e meio da tarde, fruta. Muito simples a dieta dela. Muito simples. Sem ninguém, entendeu? Sem... Ai, tantos dias... Claro, eu fui em outras nutricionistas depois. Mas era fitness aí. Aqueles suplementos alimentares. Mas assim, dieta pra você passar bem. É isso aqui que a Michelle me ensinou. Comecei na academia. Me lembro que eu acordava cinco e meia da manhã. Porque o que eu pensava? Como meu marido achava futilidade ir na academia, eu tinha que ir num horário que a minha família não precisasse de mim pra ele não começar a reclamar que eu não tava em casa. Olha, eu fui persistente. Porque pra perder o peso que eu tinha que perder, eu tinha que fazer academia de seis vezes por semana. Eu fazia academia de segunda a sábado. Não, acho que no começo foi de segunda a sexta. Sábado e domingo eu não ia. Mas foi um período de mais de um ano me cuidando na alimentação, me cuidando na dieta, me cuidando na alimentação e indo pra academia. Me lembro muito bem que nesse período o Fernando também tava gordinho e eu convenci ele, levei ele pra academia. Eu fui na academia. Era uma outra, ele preferiu ir numa outra que era a forma que ele gostava mais. E eu escrevi ele e eu disse, vai, só faltou pegar na mão dele e levar. Tanto que hoje o Fernando é assim, Deus o livre, ele vai três vezes por semana também. O Fernando é mais forte que eu. O Fernando faz, além da musculação, ele faz um crossfitzinho assim, sabe? Ele é mais forte do que eu. Eu já sou toda, ai, quando eu vejo, quebrei. Entendeu? Então eu fico só na musculação mesmo. Mas o Fernando também, desde lá, começou. A gente começou a cuidar da alimentação, a gente começou a fazer exercício físico. E a nossa, você veja, nós tínhamos refrigerante. Que eu não tomo refrigerante, a gente faz mais de cinco anos. Mas isso aí é uma outra conversa, isso aí, na época, eu me lembro que eu fui na igreja. Já falei pra vocês que eu sou católica. Eu fui na igreja, eu fiz uma promessa. Fazem cinco anos que eu não tomo refrigerante. Mas não me faz falta. No começo até, eu acho que eu sonhava, assim, que eu tava tomando aquilo, sabe? Mas agora não. Não me faz falta nenhuma refrigerante. Eu não tomo refrigerante. De lá pra cá, eu mudei a minha alimentação. Só que o que que acontece? Na pandemia ali, no ano passado, ai, gente, eu me larguei. Ai, ficava só em casa, parei de fazer atividade física. Ai, gente, você tem que comer, porque Deus o livre baixar a imunidade e não sei o que pensa. A gringa adorou isso, né? Então, vamos comer. E outra, eu ganho muita coisa. Eu ganho bolo. Eu ganho um monte de coisa das pessoas que fazem. Eu tenho dias que eu dou o que eu ganho, porque eu não consigo comer tudo. Eu só falo o que eu ganhei e dou pra alguém. Levo lá pra fábrica, pra minhas funcionárias comerem, enfim. Então, assim, a pandemia eu desleixei e isso vem vindo. A única coisa que eu fiz foi voltar a treinar. Voltei a treinar. Aí vocês vão dizer, aí teve umas pessoas que falaram assim, Nossa, Lu, você deu uma emagrecida. Eu dei uma emagrecida porque eu tô fazendo três vezes por semana a musculação. Você veja, e comendo, comendo, põe por uma perna. Mas, gente, eu cheguei num ponto, como lá atrás, não só por causa da gordura, mas o fígado não tá aguentando, gente. Então, desde ontem à noite, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Lu, calma. O mundo não vai terminar amanhã. Chega um pouco de doce. Vamos parar um pouco de doce. Vamos parar um pouco de frituras, de gorduras, de, entendeu? É bem provável que eu vá emagrecer. É bem provável porque, se comendo tudo aquilo, indo na musculação, eu emagreci. Imagina fazendo três vezes por semana a musculação. Não tô falando que eu vou reduzir a comida, tá? Eu tô naquela do que a Michelle me falou disso aqui. Por exemplo, agora, meio dia, eu vou fazer carne, salada e arroz. Ou eu compro carne, né? Mando vir, enfim. Eu vou comer dessa forma, entendeu? Muita salada, o carboidrato e a carne. Entendeu? É isso que eu tenho em mente. Isso aqui é muito fácil, gente. Isso aqui, se você leva, isso aqui, ó. O que eu posso comer? Eu posso comer assim. Não é um pratão de lasanha, não. É isso aqui de salada, isso aqui de carne e isso aqui de carboidrato. Você põe isso na tua cabeça até quando você vai num buffet, quando você viaja. Eu achei muito prática essa dieta porque, assim, não tem fazer coisas. É uma carne, duas colheres de arroz e a salada. Não tem um refogado, enfim. Não tem o que... Não tem lugar que você vá que não tenha uma comida dessa. Eu já troquei o pão, né? Eu comi a francesa ali também. Já peguei o meu integral. Aqueles sete grãos, doze grãos, não sei quantos grãos lá. O que mais? Peguei mais iogurte, peguei uma granola maravilhosa. Que, como eu falei pra vocês agora de manhã, eu comi a granola com iogurte. Eu troquei as coisas. Se, por exemplo, se me der fome agora no meio da manhã e eu quiser tomar um café, eu vou tomar o meu iguaçu com o meu leite sem lactose. Vou comer um biscoitinho, uma fatia daquele pão com o requeijão sem lactose. Enfim, entendeu? Não é que eu tô deixando de comer, entendeu, gente? Mas eu tô trocando. Eu preciso trocar. Por exemplo, eu terminava de almoçar. Eu não vou mentir pra vocês. Eu terminava de almoçar todos os dias e comia dois sonhos de valsa. Ou dois ouro branco, que eu amo esse chocolate. Pra eu não ficar com vontade, eu até não comprei ainda, porque hoje eu tô ainda... Não posso nem pensar em chocolate. Eu vou comprar o chocolate 70% cacau. E vou deixar guardadinho ali. Eu já coloco num potinho e quebro ele em quadradinhos. Quando eu tenho vontade, eu vou lá e como um quadradinho. Deixo derretendo na boca. Depois do almoço, depois da janta, enfim. E é isso, gente. E vou ter que me cuidar, porque infelizmente é aquela coisa. A saúde entra e sai pela boca. Ai, gurias, eu não tô tomando café. Porque eu tô me dando repugno, assim. E daí vai me dando sono. A pessoa sem café... Mas agora, às 10 horas, eu vou me fazer um cafezinho. Nem que seja meia xícara, com pãozinho, assim. Porque eu não consigo ficar sem café. Ah, meninas, então eu tô passando pra contar pra vocês. Dizendo que eu vou ter que mudar minha alimentação. Não é por peso, não é por nada. É por fígado. Meu fígado... Ai, coitado. Tô muito na água, tá, gurias? A gente tem que se cuidar. A gente chega numa idade... Eu me lembro quando eu era novinha. Nossa, eu comia de tudo. Nada me fazia mal. Outra coisa. Tipo assim, eu achava que eu tava com uns quilinhos a mais. Ai, no domingo eu comi um monte de... Não, essa semana eu vou me cuidar. Essa semana, né? Começou segunda-feira com dieta. Na sexta-feira eu já tinha perdido uns dois quilos. Era muito fácil de perder peso. Gente, agora... Mas eu posso me atirar no chão. E não fazer exercício físico na época. Agora eu faço atividade física três vezes por semana. A gente não perde peso, assim, tão fácil, né? Porque a gente já tem uma certa idade, né? Mas então, meninas, eu tô passando pra contar pra vocês que a gente tem que cuidar da nossa saúde. Então, três dicas que eu vou dar pra vocês. Quando vocês estiverem com fome, você passa a mão na garrafa de água de vocês e vão caminhar. Eu me lembro que o meu médico, Adroaldo, dizia assim, quando você tem fome, criatura, vá caminhar. Ao invés de ficar sentada... Tô com uma granola aqui. Ao invés de ficar sentada pensando naquela comida, naquele negócio que tá na geladeira, que você tá com fome, vá caminhar. Levanta a bunda da cadeira e vá caminhar. Que na volta, aí você toma um banho, você se ajeita, toma tua água e já passou a vontade daquela comida. Tento colocar em prática agora, nos meus quase 50 anos, a gente aprende alguma coisinha. Outra coisinha que eu aprendi, eu não gostava muito de ir na academia. Não gostava mesmo. Mas era a modalidade que nunca tinha fechado. Por exemplo, agora eu tô fazendo só musculação. Não tô fazendo aquelas coisas de pular, de subir no caixote, de descer, de burpe, de agora corre, agora não sei o que lá. Gente, eu não sirvo pra isso. Acho que até meus órgãos internos se mexem com isso daí. Eu tô fazendo musculação. Eu tô fazendo musculação, que é o que o meu médico, o fisioterapeuta, mandou por causa dos dedos. Nós, mais de idade, precisamos fazer músculo, porque os nossos músculos vão diminuindo. E com a musculação, eu perdi peso. Entendeu? Então, eu tô fazendo uma coisa que eu gosto. Eu gosto de ir nos aparelhos, eu gosto de levantar peso. Porque é mais parado, não é nada pulando, entendeu? Então, é algo assim que não me chacoalha a cabeça, não fica me... Ai, senão eu quase me quebro, gente. Não dá. Aquelas coisas de crossfit lá, gente, sai tudo do lugar. E agora, na musculação, eu me achei. Entendeu? Eu tô fazendo só musculação. Me alongo quando começo, me alongo quando termino, faço a minha musculação e perdi peso. Entendeu? Tô indo três vezes por semana. Gente, com a graça de Deus, aumentei, dá pra ver, sabe? As coxas ficam mais durinhas, assim. Então, é pra tua saúde. Quando cair a nossa bengala no chão, nós vamos conseguir se abaixar e juntar, porque senão nós vamos estar muito fracas. Então, pra vocês, exercício físico. Ah, precisam dar pausa, tá? Esse negócio de tá sempre beliscando, beliscando, beliscando. Já me falaram que o nosso estômago precisa de um tempo, tá? Sem estar funcionando. Café da manhã, meio da manhã, lanche. Almoço, meio da tarde, lanche. Aí, a janta, normalmente, minha é sete, sete e pouco e depois a ceia. Então, são... Eu faço seis refeições por dia. São seis refeições que você faz por dia. Entre as principais, você vai comer fruta. É isso. Só acabou, morreu a história. E muita água, tá? Viva a água. E é isso. Um beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí